Eu nasci após a independência. Antes éramos oprimidos. Não tínhamos a possibilidade de exprimir nossos sentimentos, nossas emoções, nem sequer as atitudes. O país tornou-se independente. Passamos a ter uma identidade, uma bandeira e um erro. A independência foi proclamada em Angola, dia 11 de novembro de 1975, pelo doutor António Agustinete. O Angolano em si tornou-se uma pessoa livre, estava no pensamento, nos seus atos. Vamos participar todos em comum para engrandecer ainda mais este país, agarrarem as oportunidades que nos é dado e seguir em frente. Legenda Adriana Zanotto